Música Boas pessoal aqui mais um videozinho mais um wall riding Vamos lá escolher o nosso Osiris Osiris, continuar Fazer uma apostazinha Meu chico pessoal Estamos prontos Se ajeitar aqui os fones Olhe por acaso é recomendado o Osiris Não tinha havido Vamos fazer aqui um wall ride Pela miniatura parece ser daqueles bem grandes No tipo, sei tipo duas voltas Estão a verem Quase tipo um caracol Por assim dizer Vamos lá Acho que vai ter Ai que vai ter coisa Eu tenho que esquecer o nome Exentorno Olha ele lá pessoal É tipo Ah já posso Fiz Não, não, não Ai 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 Fogo Um bocadinho mais calma não Vamos lá deve ser muito safo aqui com o meu Osiris Isto parece ser fácil tipo Não é assim muito complicado Pelo menos Pelo menos é o que eu acho Vamos lá pessoal Concentra-te aqui Ai que isto deu aqui uma travadinha Ai tem-me assuste aí Não percebi esta travadinha algo que lhe deu mas Vamos lá Com calma Precisa de calma e descontração Isso Não é bem pessoal Isso faz-se na boa Olha para ele Não foi de primeira mas pouco faltou Eita Olha para ele aqui Certinho Certinho Isso Oh Até vai esperar não sei onde E Oh espera Ele está aqui para a estrada Estamos aqui para a estrada com o correrno impecável Que luz pessoal Já é lançadinho Tínhamos o carro tão bonito Ai ai Vamos lá Acho que posto só uma volta. Já posto só uma volta. Só vê se depois tu existe. Afinal até é fácil. E eu posto mais uma voltinha. E olhei uma voltinha. Olha é big. É mesmo grande. Acho que se tem noção do tamanho do Albright. E lá em cima não tem tipo a noção agora. É muito é fixe só. Boa tinha um molho. E onde é que este vai dar a volta? Ai agora é aqui. Não consegui fazer aqui o Tokyo Drift. Ah! Tokyo Drift. Pessoal não beberam. Fazer aqui um Tokyo Drift. Vamos lá. Não sei. Para ele é. Alião. Eu vou fazer duas coisas. Vou dar a volta. Não sei. Bom pessoal. Este foi um videozinho assim. Um bocadinho mais curto. Este vídeo deve ficar aí com 3 minutos. Nem isso. Não vai ficar. Mas pronto. Foi um videozinho curto. Pessoal de GTA. Um Albright. Mesmo. Epic. Olhem aqui para ela. A granhão. Bom pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um vosso likezinho gostoso. Aí a banda pessoal vai desistir. Vosso likezinho gostoso pessoal. Adicionar os favoritos. Um comentáriozinho pessoal. Comparar-te muito aos seus amigos. É tudo. E fui. Tchau tchau fães. Basta, tchau tchau. Legenda por Sônia Ruberti